Vibrantinho, mais garra aí, grita aí e vamos dar apoio a essa Nação Azul, Cruzeiro tá muito bem no campeonato. Um empate não significa nada, vamos que vamos, todo time vai jogar fechado no Mineral contra o Cruzeiro, igual o time pequeno. O Cruzeiro tem que batalhar e correr atrás. E força aí Vibrantinho, pra Nação Azul, Cruzeiro, cinco estrela. Vibrantinho tem que pegar mais o pé da torcida, dar um recado pra torcida aí. A galera tá ficando, perdendo a paciência muito rápido e isso tá deixando o jogador mais nervoso em campo. Então vão com calma que a gente chega lá no pé, porque esse ano é nosso. Vibrantinho, vibração pra torcida do Cruzeiro, tá impaciente, como disse o colega aí do lado. Não pode ser, só errou um passe, tem que levantar, nós precisávamos de três pontos. E faltando um minuto o jogo não acabou, tem que ser isso, vibração. Vibrantinho, tudo bem, né? Passamos aperto ontem, nossa senhora. Mas é assim mesmo, o Campeonato Brasileiro é assim nesse final, o Cruzeiro é um líder disparado, ainda vai ter muito trabalho ainda, mas sempre vencendo, né? Sempre vencendo e tem que continuar com o mesmo esforço, o mesmo futebol, né? Que a coisa vai cada vez pior pro Cruzeiro, porque os adversários vão jogar muito mais. Mas, Vibrantinho, fica de olho aí. Cobra também, Vibrantinho. Não deixa também o Bolivar ficar falando muito não. Quando ele pega o microfone, ele não deixa pra ninguém. Então tá na hora de você tomar o microfone do Bolivar e ficar como líder do campeonato, viu, Vibrantinho? Um abraço pra você. Bacana, beijão pro meu pai, agradeço a Deus pela vida dele. Engraçado que antigamente o seu... Você sabe que meu pai é seu fã, né? Eu gosto demais de você. Agora, Albertão, pro Bolivar parar de falar, só se cortar o microfone dele.